E aí galera, Bom Garde aqui com vocês, dando sequência do nosso detonado de RTU, que o episódio de hoje é patrocinado pela Coca Zero sem gás, quente ainda por cima, e vambora, a gente tem que fazer esses dois Villages e descer pro próximo mapa, além disso a gente tem que fazer esse Trouble do Mercenary, e se eu não me engano é só ele, deixa eu ter certeza, é, tem que fazer esse outro aqui também, e esse outro, é, vocês estão entendendo, tá, e o Weapon Smith Under Attack. Vamos fazer primeiro os Villages, que eu tinha prometido que a gente ia fazer, e aí a gente tá liberado pra descer de mapa, tá, depois a gente vê o que faz. Tá, peraí. Absorver o Feast, negativo, tá. O que a gente quer absorver é o Vigoros, principalmente o Nurtuque, legal? Então, Reject. Beleza, o Fultman começou a pegar Critical Awareness. Tá, então agora a gente tem que decidir com o Leonidas se a gente vai absorver esse Strong Body ou não, tá? E é o seguinte, eu nunca quero que o Leonidas seja alvo, e pra ele não ser alvo, ele tem que ter mais HP do que os outros Plate Users, ou os outros Armor Users. E um jeito fácil de conseguir isso é com o Strong Body. Ele pode absorver três Mutators. Então a gente pode absorver o Feast, o Flash Eater e o Strong Body, tá certo? Aí a gente deixa aqui Lightfoot, o Engaging Strike, e fica um slot open pra gente colocar alguma outra coisa, mais os três slots de encantamento de arma, beleza? Então eu decidi, a gente vai absorver esse Strong Body, beleza? Deu ter combinado ele, tá, ele é nível 2, não é isso? Cadê? Tá aqui, ó, tá? Ele é nível 2, eu joguei um Strong Body no lixo, tá? Eu poderia absorver ele com o Obeso, por exemplo. Paciência, tá? É Misplay? Depende do jeito que você quer ver. Se você vai absorver, sim, é Misplay, tá? Repara, o HP dele é 1623, a gente vai aceitar. Ok? E agora o HP dele foi pra 1726. Por que isso é importante? Lembra que eu falei que os Mutators que você absorve, eles perdem esse Next Level dele, o número vermelho, de bônus HP? Tá aí a prova pra vocês, tá? Eu não tinha mostrado isso até então. Beleza? Beleza. Então o que a gente pode pôr nele aqui agora que faz sentido pra ele? A Improvisor não faz. Action Man é ok. Birdie... O Birdie não é errado, tá? E eu vou explicar o porquê. O dano dele é uma merda de qualquer jeito, porque Sword, tá certo? E ele não tem Strength o suficiente pra justificar isso. Ele não bate 3 vezes por turno igual o Assassin. Se eu coloco o Birdie nele, eu jogo a agilidade dele pra 55. Isso me dá 167 de estamina. Que faz com que eu possa quase absorver 3 ataques de Shield Alliance se eu fiz certo, tá? 6x3 é 18, não. Isso é, na verdade são. Seriam 3 Shield Alliance. Se eu tirar o Birdie, eu ainda absorvo 2. Beleza? Vale a pena a troca? Sinceramente, eu acho que não. Mas tá aí pra vocês. A gente pode pôr Delirium nele, que de novo, não é um bom call. Fast Thinker nele. Deixar a habilidade dele ativa. Se ele tiver uma habilidade útil, sim. Shield Alliance não é uma habilidade forte, tá? Então não. O que mais que a gente pode pôr nele aqui? Vamos procurar aqui nos nossos Mutators. A gente pode colocar Natural Resistance se ele não tiver Natural Resistance em lugar nenhum. E ele não tem elcal. Outra opção seria pôr um Monster Heart. Deixar ele com 2 mil e pouco de HP. Ele vira imortal, tá? Você também pode colocar Round Strike. Começo do turno. Ele ataca o alvo mais fraco perto dele. Mas eu acho que o Natural Resistance, por enquanto, vem aqui, tá? A gente vai trocar. Não precisa ter dúvida nenhuma disso daí. Que esse Natural Resistance vai vir pra encantar uma gear dele. Mas enquanto a gente não tem essa opção, deixa quieto. Tá bom assim. Beleza? Beleza. Funciona. Tá? Provavelmente o outro Mutator dele, que eu gostaria de absorver, se a gente não pegar o Flash Eater e só o Feast, seria Tiring Criticals. Mas vamos com calma. Tá legal? Beleza. Então, dito isso, vamos fazer esse Village. Engage. Nossa, que posição delícia essa. Pera aí. A gente vai usar essa posição, talvez. Então, o Leônidas, aqui. O Post aqui. Tem um ponto de saída e entrada ali. A gente coloca os três Ranges aqui, certo? Mais ou menos. Dá pra fazer? Dá. Isso acelera as coisas? Pra caramba. Só que aí, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou tirar o Javeliner nessa. O Boy é fria. E a gente vai trazer o Gary. Beleza? Porque aí eu tenho dois milis aqui pra proteger o Wurtuk. Então, start battle. E a gente precisa pegar Brothers in Arms, de qualquer jeito. Então, vamos mover o Wurtuk pra cá. Vamos fritar esse cara aqui primeiro. Beleza? Você só vim até aqui. Bala nele. Beleza? Aqui a gente pode atacar ele. Tá? Já vamos preparar o Brothers in Arms. Aqui a gente só pode mover. Então, vamos mover aqui pra tirar do caminho. Vamos mover você pra cá. Vou executar ele. Tá? Perfeito. Aqui. Mesma coisa. Vamos dar taunt nele. Ele tá emboscado nesse canto. Então, ele não tem opção na hora que ele atacar. Strong versus range. Ele tá morto. Tá? Aqui vamos dar um Bash pra estonar. Solid Object. Tranquilaço. Você pode acertar ele. Então, vamos porque tem Long Reach a tua arma. Como eu falei, ele não tem opção. Ele tem que me atacar. Counter range defritou ele. Aí, aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou tentar fazer isso. Eu não sei se vai dar certo. Mas, vamos lá. Move aqui. Swap. É, não deu. Eu queria mover aqui e dar swap de novo. Mas, tudo bem. Dá pra se virar, tá? Wait. Aí, aqui, a gente vai dar um swap com ele. Tá? Vamos fritar esse otário. Foi bom bastante, tá? Não foi perfeito, mas foi bom bastante. De novo. Hand strike. Só matar. Você continua batendo aqui. Beleza? Aqui, agora, a gente move pra cá. Vamos dar um taunt. Aqui, só bater. Certo? Certo? Beleza. O Urtuk. A gente pode mover pra cá. Vamos executar esse cara, certo? Não, vamos bater na catapulta. Vamos. Deixa eu dar um hastening nele. Eu não sabia que ela era imune a bleed, nem uma coisa. Descobrimos hoje. Surpreendentemente, a gente não foi jogado pra lugar nenhum dessa vez. Aqui é o seguinte, ó. A gente vai mover o assassin pra cá. Beleza? Vamos dar um hastening nele. Ele vai matar aqui. Perfeito. Aí a gente vai pular aqui. E agora vocês vão ver Brothers in Arms avançado. No turno dele, se nenhum dos dois mover, eu movo ele pra cá. Se eu bato com o assassin aqui e com ele aqui, eu dou Brothers in Arms pra ele. Tá certo? Você não precisa dar dois hits. O jeito de pegar Brothers in Arms sem ter um assassin Reliable é nessa situação mega específica. Tá bom? Então aqui, ó. Vamos dar um Critical Strike pra ele. Pra ver se a gente estuna um. Out of breath, claro. Não sei porque eu ainda tenho essas coisas. Aqui. Matar ele. Beleza? Matar a catapulta. Você pode vir aqui. Vamos dar um Brothers in Arms. Vamos tentar. Foi um. Foi dois. Brothers in Arms pra ele. Tá. Beleza? A gente deslocou o Trait. Agora só falta pro Monk. Então, mover aqui. Mesma coisa. Só bater. Com você. Pode vir pra cá. Wait. Agora é a hora do amor. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos pôr um Shield Ally nele. Só pra queimar a skill. Tá. Um Rejuvenation. Sei lá. Nele. Mesma coisa. Só pra queimar a skill. E um Last Stand nele. Tá. Então agora vamos bater. Um. Um. Dois. Três. Brothers in Arms. De novo. Aí a gente vai dar um extra hit aqui. Beleza? Ele tá out of breath. Então, wait. Eu devia ter dado extra hit aqui. Foi misplay. Deixa o Urtuk quieto aí fora do rum. Round Strike. Deu Stunning. Bater de novo aqui. Aí vai dar um Brothers in Arms lá. Beleza? Agora com ele a gente move. Dá swap. Bate de novo nesse aqui. Beleza? Brothers in Arms. Brothers in Arms. E? Brothers in Arms. A gente fez um limpa de Brothers in Arms nessa. Então, a situação ideal é isso aí, tá gente? Lógico, o mapa ajudou muito. Isso não acontece quase nunca. Beleza? Preparation não. Immobilizing Criticals não. Angel Support não. Stunning Blow não. Agile também não. Tá? Não tem nenhum desses que eu quero. O Immobilizing Criticals é debativamente... Nossa, essa palavra eu inventei. É debatível. Vamos usar o português mais decente. Se vale a pena ou não pôr no Assassin isso daqui. Tá certo? Só que... Porque assim, ó. Você usar isso, você prende o inimigo. Ele não pode mover. E fica mais fácil de você dar o Brothers in Arms. Mas eu acho que... Por ele ser um negócio caro, o Immobilizing Criticals, isso aqui é um trem de 88 life assets, é difícil de conseguir. E não é reliable. E o inimigo fica preso com você na maioria das vezes, de qualquer jeito, por conta de movimentação mesmo. Eu não acho que é uma boa ideia. Mas é viável. Eu só tô comentando pra vocês saberem. Beleza? Então, ó. Repeat. Search Site. Search the Tunnels. Unseal. E a gente ganhou uma relíquia. Relíquia do Gas Gax. Vamos ver o que essa faz. Eu não sei de cor. Tá aqui. Beleza? Então, ó. Coloca Reflex Skin. Toda vez que você levar dano normal, você coloca um ataque melee contra um alvo adjacente com custo nenhum de estamina, mas custa 10% do seu HP. E você não pode estar sem respiração. E esse trait não pode te matar. O requerimento é todas as armas melee. Bom, eu acho que tá escrito Leônidas de fora embaixo nisso aí, tá? E o motivo disso é porque, como é no stamina cost, mas custa HP, eu sei que é muito, tá? É pesado o custo de HP, mas ninguém bate nele porque ele é imortal, porque tem HP demais, tem muito escudo, tudo, tá? E ele tem Life Steal por causa da Blood Curse, vai pegar Fiste depois. Então, essa relíquia aqui é feita pra um tanque. Tá certo? De novo, faz sentido. Beleza? Aí você fala, mas um guardia é só on taking normal damage. É, você tem razão. Então, não. Ou sim. Talvez pro Gary. Mais pra frente. Por enquanto, vamos deixar nele, tá? Beleza? Eu ainda acho que tem o nome dele escrito nessa relíquia. Fechou? Fechou. Então, ó. O próximo. Aqui. Troubled Live Stock a gente não vai fazer. Então, repeat. Deixa eu só dar uma olhada como é que tá a galera aqui, se eu não mosquei ninguém. Não, não mosquei. Beleza? Então, vamos fazer esse Village. Então, ó. Engage. Esse aqui já vai ser mais difícil um pouquinho. O padrãozão. Nossa, que mapinha nojento. Olha, a gente pode construir uma entrada aqui, se precisar. Tá? Mas, eu acho que isso aqui é o menos horrível mesmo. Só que a gente vai ter que mudar a ordem, tá? Urtuk. O sininho. Você aqui. Você aqui. E tanto faz a ordem dos dois ali atrás. Tá? O que eu falo é seis aqui ou seis aqui. Beleza, é isso. Nossa, que horrível que vai ser essa luta. Igual do posicionamento. Então, pôr o Urtuk aqui. Vamos dar um crítico pra ele. Fritar esse idiota. Vim com o sininho aqui. Dá um swap. Vamos colocar uma Spike Trap. E eu vou dar a cal que ele vai vir por aqui. Outro Spike Trap. Wait. Você. Só pula pra cá. Você vem até aqui. Deixa eu já ligar esse perwall, porque eu vou esquecer depois. Mesma coisa. Mesma coisa. E ok, ele optou por fazer nenhuma das duas coisas, que é ainda melhor. Vocês. Vamos ver aqui pra cima. Mesma coisa você. Esse arqueiro aí vai ter um dia feliz. Deixa eu só pular. Vamos desencorajar ele a continuar fazendo essas coisas escrutas. Beleza. O Urtuk. Vamos ver com ele pra cá. Fretar esse outro otário. Chegaram os reinforcements. Vamos pôr o Joseph aqui. Dá o wait. Você pode pular aqui. Dá um pau nele. Você vem pra cá. Wait. Mesma coisa. Wait. Adivinharam? Exato. Então, ó. Você vem aqui. Não custa nada pôr um spike trap aqui. Eu dito que ela vai fazer alguma coisa, mas, de novo. Você move pra cá. Sobe aqui. Agora a gente tem uma segunda entrada. Wait. Você. Vamos servir da louca e pular aqui. Wait. Aí, vamos pôr o Urtuk aqui. Pala atrás. Dá o crítico pra ele. Vermelho de shot. Tranquilinho, tá? Aqui, vamos nele. O sininho. Vamos mover ele aqui. Pau nele. Tá morto. Wait. Catapulta não vai ter um dia feliz, mas eu não me importo. Que isso, na verdade, não é um catapulta. É um trebuceto. Uma trebuceta, mas tudo bem. Vamos. Wait. Você. Wait. Você. Wait. Você. Swap. Ele tem light fit, porque é assassin. Wait. Mesma coisa. Wait. O Urtuk pode vir... Eu acho que é aqui, hein. Um, dois, três, quatro. Eu acho que aqui dá, o range. Não. Era lá embaixo. Então, andu. Vim aqui mesmo. Bala nele. Mesma. Você pode vir pra cá. O sininho. Vem pra cá. Não vamos com muito sangue nos olhos, não, que isso vai dar problema. Vamos pôr uma Spike Trap aqui. Outra Spike Trap aqui. Eu duvido que elas vão fazer algo, mas... Aí é conhecida por fazer merda com Spike Trap. Wait. Você só vem. Wait. Aqui. Amaciar a carne desses caras. Talvez eles não vão morrer. Talvez porque eu joguei isso aí. Você vem. Wait. Urtuk. Pode vir pra cá. Tá com crítico? Tá. Bala nele. Você. Vem pra cá. Wait. Você pode vir com o pau na mão aqui. E aí? Você vem pra cá. Você vem aqui. Você pode pular aqui pra não passar pelo óleo. É uma das vantagens dessa classe. O assassino. Pode vir aqui. Fritar esse cara. Galera que começou a entrar em pânico ali atrás. Você wait. Baby, don't hurt me. A gente vai mover você pra cá. Vocês adivinharam? O Urtuk. Vão fritar esse cara? A gente completou o Brothers in Arms dele? E completamos. Então, falta só o Assassin e o Monk pra pegar Brothers in Arms. Beleza. Então, dito isso. Vamos ver aqui. Swap. Vamos ver aqui. Wait. Você pode vir aqui embaixo. Servir de escudo humano. Quando você resgata um sonho, você move aqui. Wait. Aqui. No Assassin. Você vem. Você pode vir pra cá. Você aqui. Quando você resgata um soldado, tá? Na missão, ele já vem com Brothers in Arms em 10 de 20. E todos eles vão ter Veteran. Aí, beleza. Aqui. A gente pode pular pra cá. Bater nesse aqui. Só pra liberar o meu Monk. Pra ver se a gente consegue dar a volta ali. Duvido que vai. Mas não custa nada. Tá. Pular aqui. Pular aqui. Nem adianta dar Double Strike. Porque ele não tem estamina pra dar os dois. Na verdade, ele tem. Uh. Pera aí. Extra hit. Pau aqui. Um. Dois. Não mora. Com Brothers in Arms, pelo menos. Posicionamento errado do Urtuk. Tá. Agora, vamos tirar o Urtuk da jogada aqui, pra isso não acontecer de novo. Você vem até aqui. Wait. Aqui. Vamos mover pra cá. Um. Um. Dois. Vamos dar um Brothers in Arms pro NPC que a gente nunca vai usar. Três. 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 Aqui. Wait. Você pode vir pra cá. Wait. Você pode ficar fora da jogada. Você vem aqui. Wait. Você pode vir pra cá. Wait. Wait. Lógico que ele foi num lugar que não dá pra dar Brothers in Arms nele. Um. 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 Dois. Três. Dá. Só que eu não posso acertar ele nessas posições. Bom Vamos vir pra cá e a gente vê o que faz Porque ele tá com dois de elevação Então, wait Você vem aqui Pau nele E sim, tá? Eu não tô nem tentando mais pegar brothers in arms com esse arqueiro Porque ele me irritou Vamos mover você aqui Fritar ele Wait Wait Uhum Aí aqui, ó A gente vai pular pra cá Wait Wait Eu vou colocar ele Aqui pra ele não ter onde sair Tá? Wait Mesma coisa Aí, vamos mover você pra cá Agora a gente vai poder fazer a festa aqui Então, ó Um Dois Três Brothers in arms 13 Bater de novo Não Ué, por que ele não tá deixando eu bater de novo? Ahn Bom Não faça perguntas no guard É Tá Wait 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 O que ele vai fazer? O que eu esperava que ele ia fazer Só bateu em alguém Não sabe o que eu Aí pensa que o meu Monk é mais fraco do que o meu Assassin Vê, né? Pô, né? Vê, né? Vê, né? Então, o Urtuk tá numa posição que ele não tá atrapalhando Você também Você foda-se Você também Aí Tá, stunning blow Só bater de novo com ele Vai dar o Brothers in Arms de cá Já vendeu o Execute nele ali Mas conta o Brothers in Arms aqui Beleza 14 de 20 Tá ótimo E victory Porque a gente matou tudo que tava dentro da área amarela E todos os nossos personagens estão na área amarela Pegamos o Evolution Stone Que é muito bem-vinda A gente já tem tudo do Preparation Não tem nenhum Mutator aqui que me interesse Então, repeat Search Site Search the Tunnels Unseal E Toxic Spores Beleza Então, é o seguinte A gente pegou outra Evolution Stone Ela vem aqui no post Beleza? Só trocar Mission Evolve E agora a gente tem que fazer os Trouble do Mercenaries Pra fechar esse mapa Beleza? Not yet Repeat Repeat A gente pode escolher o que dá o desenvolvimento Geralmente o Fist é melhor Você quer chegar no nível 10 O mais rápido possível no Flash Eater Desculpa Talvez que eu falo Fist nessa série Vocês substituam Fist por Flash Eater Que eu sempre troco os dois Tá? Dito isso Então Você sempre quer ter o Flash Eater no nível máximo Por quê? Porque além de dar Healing Ele dá Damage Isso que é o importante disso aqui O Quick Reflexes é legalzinho Mas ele é situacional Tá certo? Então isso aqui é melhor Então Evolve Mais uma Evolution Stone A gente chega no nível 10 aí Beleza? Aqui agora vamos dar uma olhada nos Absorptions Como é que a gente tá Tá? O nosso Flash Eater aqui tá 41 de 45 Tem que tomar cuidado E precisamos de que ele é nível 5 Então já já a gente vai ter que tirar do Obeso isso Beleza? Ele vai absorver Mas eu preciso de mais um desses Antes dele fazer a absorção Beleza? Então vamos lá Trova o Mercenary Search Site Help them Tanto que assim ó Eu vou deixar o Obeso fora das lutas de agora em diante Tá? Quando a gente descer pro próximo mapa Ele volta Tá certo? Eu tô sentindo falta de alguém Poste Isso Beleza? Então ó Urtuk Sininho Um Monk Tá bom essa composição Start Pode ser Pôr uma Trap aqui Eu duvido que ela vai fazer algo Mas custa nada Sininho Mesma coisa Você vem pra cá Você vem aqui Você pode vir pra cá E você pra cá Baixezinho A gente quer lutar Nessa área E não aqui Porque aqui é mais aberto Fica mais fácil Pra gente pegar os Brothers In Arms Que a gente ainda precisa Tomar um pouquinho de coca Então dito isso Vou ver o Urtuk pra cá Pra ele servir de bait Critical Pau nele Eu não dei hastening de propósito Ali Aí a gente vai mover Pra cá Pra cá na verdade Isso Vamos colocar Uma Assassin's Mark Aqui E uma Spike Trap Aqui Beleza? Wait Você pode vir pra cá Ah Peraí Dá pra dar uma dúvida? Você Como eu tava dizendo Pode vir pra cá Subir 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 duas vezes Aí a gente fez Uma fortificação Aqui pra pôr os Rangers Tá Wait O Monk Deixa ele quietinho Aqui em cima Wait Você vem pra cá Dá swap Com o Urtuk Shield Alaya Ali E você vem pra cá Wait Alguém morreu Assassin's Mark É muito forte Na hora que ela é usada Direitinho Beleza? Aqui Só pregar a bala nele Inclusive eu devia ter usado Não devia ter tirado nele Ter usado um Pierce That Armor com ele Tá Porque esse cara era Elite Foi misplay isso aí Bom Paciência Aqui Assassin's Mark Assassin's Mark E wait Então com ele Vamos tentar bater A gente é Strong Versus Poliarma Se não quebrar o escudo dele Tem uma chance de bater Só que eu preciso dar um crítico pra ele Vamos tentar de novo Extra Hit Tá E bom De qualquer maneira Não ia ter feito a diferença Ter dado o crítico ou não Porque O segundo tiro dele Ia ter quebrado o Shield De qualquer maneira Paciência Aí aqui A gente pode Só pra eu ter certeza Pode Pode pular pra cá Tá Vamos fritar esse otário Tá Muito Beleza Você Wait Você vai vir aqui Certo Certo Não acho que isso vai adiantar de nada Mas Show de alai Aqui Vamos colocar O Urtuk Num lugar Nada a ver Pra cá Wait Eu não acho que vai adiantar nada O que eu fiz com o Urtuk Mas tudo bem Você vem aqui E vamos começar O movimento sensual Swift Hit Minha Tá Brother Snarm lá atrás Tentar isso de novo Foi Foi Outra vez Perfeito Deu certo E a gente poderia Fazer alguma coisa Ainda aqui Mas não Então Nessa situação Vamos mover ele pra trás Wait Como eu falei Tá Não ia fazer diferença Dar o shield Alia ali Na verdade Eu acho que vai fazer diferença Quando ele for bater No meu Monk O Monk Vai retalhar por isso Exatamente Fez a diferença Counter-Strike Beleza? Beleza Beleza Aqui Esse carinha Esses dois carinhas A gente talvez consiga pegar O perk com ele Ele tem três critical charges Eu vou dar wait Com ele Pra ele não perder Essas charges O Javeliner Ele não vai ter um dia feliz E não é culpa minha Aqui Wait Com o Monk Vamos pular pra cá E resetar O nosso esquema de luta Beleza? Beleza Então você Wait O Urtuk Pode trazer ele pra cá De novo Podemos fritar Esse idiota Podemos dar hit Nesse outro idiota E você Vem pra cá Tear de alain No assassin Beleza? Aqui Wait Beleza? Alguém ali Deu pânico Ele já tá morto Pro Bligem Beleza? Esse é o nosso Então aqui A gente quer dar um swap Mover Pra cá Não tem problema Só matar ele Aqui Dá Wait Aí você Vamos só mover pra cá E dá Wait O Urtuk Pode ficar quietinho Lá Na casa do caramba Você agora Vai vir pra cá E dá Wait Aí aqui a gente Quer o Double Hit A gente tem Dois críticos Certo? Tem Então beleza Vamos bater nesse aqui E ver se a gente Pega um Pierce Um Se não quebrar o escudo Agora pegou E quebrou Por isso que eu falei Por isso que eu falei pra vocês Que pra você Pegar esse negócio Ou você coloca Um Rust Javelin nele E faz isso Contra esses inimigos Ou tem que ser Contra aqueles inimigos No fim do jogo Tá certo? Então paciência Vamos só posicionar ele aqui Que é a posição certa Dá Wait Você vai vir aqui E matar esse pra mim Ou não Ou sim Aí beleza Tá Independente do que ele fizer aí Tá tranquilo O Urtuk Vão tirar ele da cena Pra não dar problema Você dá wait Mesma coisa Aqui a gente vai dar racing Vem pra cá Dá duas paladas nele Foi um Foi dois Brothers in Arms Aqui atrás Beleza Agora aqui O Racering Já tá aplicado Certo? Certo? Então vamos bater aqui de novo Foi um Foi dois Brothers in Arms Lá atrás de novo Para de atacar Se eu for levar E wait Aqui vão tirar ele do range Você já tá certo Aí vão nós de novo Race Foi um Foi um Foi dois Brothers in Arms Lá atrás Ele não tem HP Para aguentar mais um hit Então Wait De qualquer maneira Round Strike Vai matar Tá E a gente não pegou Brothers in Arms Aqui Porque ele moveu E a gente saiu do alcance Beleza? Agora a gente tem que matar Todo mundo aqui embaixo Então vamos começar A mover pra lá Você pode vir aqui por cima Você também Você pode vir Tio Rituk Vem o Assassin Pra cá Ali ele tá em Permastan Esse cara aqui vai dar Stun todo turno nele É uma das vantagens Do Armon Que é essa Se ele te stunar uma vez Acabou pra você Você tá morto Não tem como reagir Porque não tem Diminishing Returns Em Stun Nesse jogo Tá Wait Que inclusive Eu considero isso Um erro do jogo Devia ter Diminishing Stun Você não podia dar Permastan em alguém Mas né Você pode vir até aqui Você até aqui Frita ele Pode ser aqui Você pode esperar Que você não vai fazer mais nada Você vem até aqui Wait Você não vai fazer mais nada Beleza Deu certo o plano Você pode pular aqui Wait Droga Eu precisava poder mover O Urtuk aqui Bom Agora já foi Deixa eu ver se tem um jeito De fazer isso Não não tem Wait Ok Ele bateu no meu Mormont Que melhora ainda Wait Wait Você vem pra cá E agora é hora De a gente fazer a festa Tá Race me Bate nele Um Dois Tá Brothers Enormes Dezenove de vinte Então vamos lá de novo Um Dois Brothers Enormes Vinte de vinte GG Beleza Aí agora Esse arqueiro maldito Vai matar ele Vai estragar o Brothers Enormes Que a gente ia ganhar aqui Tá Mas paciência Tem como evitar isso? Não Não tem Paciência Tá De novo Vai estragando as táticas Literalmente Era um turno Que ele demorasse Agora eu bateria E ganharia o Brothers Enormes Então a gente ganhou um Hunter E um Silver Maw Beleza Tá aqui os Hasteening Criticals Vamos pegar os dois Protector não Throat Cutter não Preparation não Beleza Então vamos dar uma olhada aqui Como é que tá Se eu lembrar quem que tá com o Hasteening Criticals Ups O Yosef Isso Pronto Então vamos lá Sete Oito Adoro A Ui desse jogo Sério A Ui desse jogo Pelo amor de Deus Nove Tá Então falta só um nível de Hasteening Criticals Aí a gente fechou Tudo do mapa Perfeito meninos Perfeito Tamo indo bem Tamo indo bem Tá E de novo O Haste Iron Sword Tá aqui Delícia E pra pegar aquele Ativement Deixa eu ver se eu ainda tenho um Tem Tá aqui Iron Javelin A gente não tem nenhum Rust É Não a gente não tem nenhum Rust Então a gente só tem um Iron Javelin Que é a segunda melhor coisa Tá Vamos ver aqui Pra você pegar as armas Rust Você tem que liberar prisioneiros Porque a gente não encontrou nenhum evento ainda de prisioneiro Pelo menos não que eu tenha visto Na hora que você abre Os seus prisioneiros vêm sempre com a guia Rust-2 Toda ela Tá Então O Cypher agora foi promovido A lixo Confirmar Tá Mission E A gente vai dar 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 O que Skevent Isso Beleza Beleza Tudo certo por enquanto Então Porém meninos É É aquela hora triste Em que acabou o nosso tempo por hoje Beleza A gente fechou o Brothers in Arms do Gary Que era a missão Cadê? Aqui Beleza 20 barra 20 E agora o único Brothers in Arms que falta É o do próprio Yosef Que eventualmente a gente fecha Tá certo O Monk O Monk é fantástico Pra dar o Brothers in Arms Pra ele Por conta do Primeiro ataque No turno Então ele ataca duas vezes por turno sempre Então a gente vai tentar fazer isso Falta seis ataques Tá E o Brothers in Arms do Assassin É legal Porque por ele usar Sword Ele tem uma chance muito alta De dar suporte Então mais pro endgame Isso aí pode vir fazer diferença Porque a gente não vai mais ficar procurando Backtrack Toda hora Legal E curiosidade pra vocês Quem queria ver os números do Brothers in Arms dele Tá aqui Beleza Só 26% É bem ruim O Gary pra dar Brothers in Arms Por isso Que a gente usa Round Strike Fechou? Fechou Então é isso Obrigado pela audiência de vocês Aquele abraço E até mais